Vocês escutam a risada de quem te pede de viagem, claro, trazendo essa diamanta aí. Daí King Kong Band, do caminho do dinheiro, caminho da $1.000,00, o caminho da fortuna com 211 quilos. King Kong Band, junta todo mundo aí, manda o telefone. A tranquilidade do patrão, do seu patrão. E aí, Puts Longo, com apenas 95 quilos. Tem que dar risada, né, Balaná? É a metade do peso, é só isso. Esse vai ser o cachê mais fácil que vai ter na luta livre. Isso aí é daquele, você comparar, você colocar aquele pão de meitinho, aquele grandão, com um pãozinho de 50 centavos. Isso aí vai ser um atropelamento, viu? Olha só como ele é. Ele não tem pescoço, parece uma tartaruga. Super cat, ela manchete a grande jogada. GH12, o revolucionário produto americano, de combate a calvície. Peça o seu, 011-287-5000. Ele já começa massacrando o aniversário. O aniversário, o aniversário é uma formiguinha, vai. O elefante, né, o elefante não escolhe formiguinho, a gente fala sempre aqui, ó. E esse aí é um elefante, né, olha só. Tô falando que eu não tenho pescoço, né. O jogador de truque é que fala isso. Puga não tem pescoço, banana não tem garoto. Olha só, ele manda o outro. Vai lá pra fora. Ora, ora, ora. E ele fica gritando pra quem, ó. Também não tá lutando contra ninguém, né. É, aí, tá se chamando. Chama o Diesel, você viu? Vem a Diesel. Aí é que mora o perigo, né. Aí é que mora o perigo. Chama o Diesel, aí vai ter aniversário pra ele, né. Quem sabe, né. De repente. Olha só. Veja como ele puxa. Dá um tapanca. Outro mais, esse é bem atingindo a linha de estrutura do adversário. Vai esmagado. Isso é esmagamento uniforme. Olha a cara dele, pessoal. Súmico e perro verso. King Kong Band. Olha bem. Ele perde cinco vezes. Ele falou lá, fora. Vai. Vai. Cinco vezes. Olha lá. E está lá o Pébio de Biase. Pébio de Biase. Lá. Todo homem tem seu preço pra Pébio de Biase. Pra Pébio de Biase. E ele vai lá em cima pra pagar o cachê ao vivo. E ele vai lá em cima pra pagar o cachê ao vivo. Não tem seu preço pra Angle. Mas comparco pra Angebot de Biase. Me está lá no ENCOL. O que é isso? Candidão.